Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje trago essa produção de Halloween maravilhosa. Uma make com inspirações góticas e ao mesmo tempo unicornianas, porque eu estou toda colorida. Vou mostrar pra vocês como fiz essa make, com a técnica de olhos, os morcegos, os detalhes em glitter e esse batom lindo. Esse também é um tutorial de testando produtos. Eu trouxe vários produtos novos dos últimos recebidos desse mês. Meu nome é Edna Mota e sejam bem-vindos ao meu canal. Começa aplicando o Power Lips da Vizela. Ele é um gloss com cor, ele dá um efeito tinte nos lábios, porém a grande função dele é aumentar os lábios. Ele contém ácido hialurônico e vitamina E, o que dá aquele efeito de projeção. Os meus lábios estão bastante ressecados. Olha só, eu não passei balme hoje justamente pra mostrar o efeito dele. E olha esse efeito. Que coisa linda. Já dá pra sentir os geladinhos nos lábios. Ele é tipo aquele Sleep Injection da Too Faced. Ele hidrata muito. E eu tô usando com o aplicador, porque esse aqui eu já peguei pro meu uso pessoal. Olha que bonito que ficou. E ele tem efeito plump. Então ele demora aproximadamente meia hora que os lábios aumentarem realmente. Como vocês puderam perceber, eu já tô com a pele pronta, sobrancelhas preenchidas. Vou deixar na descrição do vídeo e também nos cards um tutorial completo de pele. Porém eu tô sem iluminador. Então eu vou usar esse daqui. Essa paleta é maravilhosa. Eu recebi lá da Makeup Imports e é a Holographic Beams. Olha que cores incríveis. Eu vou usar essa daqui, que é o iluminador rosa. E eu amo iluminador rosa, vocês já sabem. Olha que lindo. Que efeito maravilhoso. Tô apaixonada nesse iluminador. Eu vou aplicar dessa forma e vou levar um pouco pertinho da raiz do cabelo aqui. Um pouco mais acima. Porque como meu cabelo tá rosa, eu tô muito unicórnia, dá pra fazer isso. E como essa é uma maquiagem de Halloween, eu vou trazer um pouco aqui nas bochechas do iluminador também. Olha que maravilhoso. Tô apaixonada nesse iluminador. Apaixonadíssima. Como ele já aparece fácil e adiciona brilho. Não é fundo de cor. É brilho mesmo. Na ponta do nariz. Pra dar uma intensificada nesse iluminado, em alguns pontos, um toque de brilho ainda mais holográfico, eu vou usar essa lindeza aqui. A paleta Metal Crush da Kat Von D. Essa paleta eu recebi lá da Boteco Chique. Olha que cores incríveis dessa paleta. Gente, tô apaixonada nela. Olha isso. Muito lindo. Dá vontade de passar na cara toda. Eu vou usar esse tom aqui, a cor Gummery. É um dos meus iluminadores favoritos. Gente, olha que coisa linda. O toque que esse iluminador deu. Tô apaixonada. Eu amo Kat Von D. Olha a cara de alegria da pessoa passando iluminador. Ainda mais colorido. E aqui na pontinha do nariz, porque é Halloween e nessa produção precisa desse toque especial. Rena do Papai Noel. Pra tirar o aspecto de pó da pele e deixar tudo muito difuso, eu venho com a Bruma. E essa daqui é muito especial. É da coleção Minha Pele de Pêssego, da Amanda Andrade, em parceria com a Daisy Peroso. Ela tem cheirinho de pêssego, tem esses brilhos que dão um efeito luminoso na pele. Olha só como dá efeito iluminador. E é muito parecido com o Too Faced desse produto. Eu recebi também da Boteco Chique. Cheiroso. Gente, o efeito que esse produto dá realmente é de pele de pêssego. Porque dá uma refrescância na pele. É uma delícia. Muito, muito cheiroso. E você sente que ele fixa muito a maquiagem. E dá aquele efeito luminoso. Olha isso. Tirou todo o aspecto de pó da pele. Bruma é tudo de bom na vida. Agora, para uniformizar as pálpebras e delimitar a sobrancelha, eu vou usar a camuflagem da Maquie. Na cor Snow. Se você gosta de maquiagens e produções de Halloween, deixe o seu like aqui. Mandem suas dúvidas e sugestões do que querem ver aqui no canal. Também compartilhe com quem ama Halloween e conteúdos de maquiagem. Se é a primeira vez aqui, já se inscreve no canal. E ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Também me acompanhem no Instagram. Lá a gente interage de perto e você fica por dentro de todos os acontecimentos do Hello Helga. Agora venho com a paleta do Gui Nogueira com a Maikai. Amo essa paleta. Uso muito nos atendimentos. E mesmo sendo uma proposta mais artística, eu gosto de usar uma sombra marronzinha. Então eu vou usar uma mistura da sombra pluméria com a Elec. É só um côncavo bem levinho, realmente para fazer a transição do esfumado para a pele. Porque eu acho que dá um acabamento muito melhor quando faz assim. Agora venho com esse blush aqui, o Camellia da Bruna Tavares. Eu esfumo, marcando um pouquinho, abaixo do tom que eu usei realmente só para fazer a transição. Esse tom mais clarinho vai ter muita importância para o acabamento do nosso esfumado. Gente, olha que lindo ficou. Eu tenho amado usar o blush da Bruna Tavares como sombra. Os blushes e contornos da Bruna Tavares também têm essa função. São produtos muito versáteis, principalmente para uso profissional. Esses blushes e contornos da linha Bruna Tavares, vocês encontram lá na Boteco Chique Curitibanos. Inclusive, eu fiz um vídeo em parceria com a loja de maquiando o cliente usando somente nacionais que indico para uso profissional. Foi semana passada e eu vou deixar aqui na descrição e nos cards o link desse vídeo. Agora eu vou usar essa paleta maravilhosa, super colorida. Eu estava muito ansiosa por ela, inclusive para fazer essa make usando essas cores. Olha só que paleta incrível, com essas cores maravilhosas. São cores opacas, hiper pigmentadas. Gente, olha só. Olha isso. Quem me acompanha nos stories fica por dentro de todos os recebidos. E essa chegou lá da Makeup Imports. Vou começar usando essa sombra aqui, que é a sombra Rave. Um tom de pink bem neon. Eu uso um pincel de esfumar menor. Eu vou esfumando abaixo daquele tom do blush. E olha essa pigmentação. Que cor linda. Amei. Se você quer apostar numa paleta colorida para começar a fazer suas makes com um toque diferente, essa paleta aqui está incrível demais. E lembrando que quem me segue aqui no YouTube e no Instagram tem desconto especial na Makeup Imports. Intensifico bem esse esfumado. E volto com o pincel anterior, com o restinho da outra sombra. E tiro as marcações. Para não ficar com aquele borrão na maquiagem. Agora venho com esse tom aqui, a Totally. Aplico ela aqui no finalzinho do olho. Fazendo uma leve transição. E olha como essas sombras pigmentam, esfumam super bem e se mesclam. Agora venho com a sombra Orquídea da paleta do Gui Nogueira. Só para intensificar aqui no cantinho. Agora eu volto com a camuflagem da Maquiei e vou fazer uma espécie de semi-cut. Porém eu não vou pigmentar muito esse corretivo. Para descobrir o ponto certo, de onde fazer o recorte de cima do cut, é só olhar para cima. Porque ele carimba e é exatamente aqui que você deve unir os pontos e dar formato a ele. Volto com essa mini esponjinha e dou uma esfumada aqui na extremidade desse recorte. Para dar uma transição melhor. Agora eu vou usar esse iluminador aqui, que eu já usei no rosto, da Kat Von D, o Gummery. Para ficar mais intenso, eu vou aplicar com o dedo. Volto com o pincel e um pouquinho da sombra toda ali. Só para dar essa transição. Agora na linha d'água, eu vou aplicar esse batom aqui, da Wet n Wild. A cor é a Nice to Future. Olha que cor linda. Esse batom veio nos últimos recebidos lá da Makeup Imports. Olha que cor linda. E eu amei para passar na linha d'água. Ele não sai. Eu já testei ele. É muito resistente. Não irrita. E fica lindo. Adorei. Pigmenta super bem na linha d'água. Também vou descer com esse batom. Rente aos cílios inferiores. Venho com o sombra Totally, aqui da paleta da Perfusion. E vou esfumando aqui, rente a esse batom. Agora com a sombra Wraith. Aquele mesmo iluminador da Kat Von D. Abaixo das sobrancelhas e no cantinho lacrimal. Agora voltei com os cílios já aplicados e vamos aos detalhes da nossa make de Halloween. Vou usar o delineador 7-7 da Inglot com um pinguinho do Duralime. Agora que já desenhei os morcegos, vou dar um toque de unicórnio. Vou usar esse glitter aqui, que é o Unicorn Glitters, da Carisma. Olha o tamanho do potão de glitter. Esse glitter veio nos recebidos da Makeup Imports. E ele é todo unicorniano. Tem estrela, bolinha, esferas, em vários formatos. E olha como ele é lindo, reflete todas as cores. É um potão de glitter pra usar a vida toda. Pra colar, vou usar essa cola da MyKai. Aos poucos eu vou aplicando a cola com esse pincel de esfumar e adicionando os glitters. Gente, que coisa linda. Tô encantada com esses glitters. Deu até um ar super alegre pra essa maquiagem. Eu já apliquei os glitters e comecei a aplicar aqui no cantinho dos olhos esse Diamond Crushers da Lime Crime na cor azul. Ele veio lá da Makeup Imports. E olha como ele é lindo. E nos lábios vou usar esse batom aqui, super inusitado. E a cara do Halloween e do Hello Elga. É a cor Sunwar Cool, da Wet n Wild. Esse batom também veio nos últimos recebidos da Makeup Imports. Olha que lindo. E olha só que batom incrível. Gente, amo batom preto. E esse da Wet n Wild ficou maravilhoso. Eu amo batom preto. Batom preto é algo que faz parte da minha personalidade e da minha vida. Eu uso direto. E esse aqui eu vou usar muito. Quando a Maria me falou que ia mandar esse batom preto, eu fiquei doida. E amei, porque foi um carinho. E essa é a nossa make pronta. Espero que vocês tenham gostado dessa produção de Halloween que sirva de inspiração. Essa make gótica unicórnio. E se vocês reproduzirem, não esquece de me marcar que vou curtir, comentar e compartilhar nos meus stories. Beijo grande pra vocês. E até o próximo vídeo. Hello Elga Makeup. Tchau. 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 Tchau.